Olá pra você que nos acompanha, o presidente da República, Jair Bolsonaro, recebeu nesta sexta-feira políticos do litoral paulista que são desafetos do governador de São Paulo, João Dória. Os deputados estaduais Caio França, filho do ex-governador Márcio França, e tenente Coimbra do PSL. Além dos prefeitos do Guarujá, Walter Suma, e também da cidade de São Vicente, Pedro Gouveia. Gouveia é cunhado do ex-governador de São Paulo, Márcio França. O almoço foi com Bolsonaro no Guarujá. Interditada desde novembro, a Ponte dos Barreiros tornou-se motivo de embate entre Dória e Gouveia. O prefeito de São Vicente reclamou da falta de apoio para resolver o problema, e o governador paulista, em visita ao litoral, acusou o prefeito de São Vicente de falta de responsabilidade e empenho em resolver a questão. Como não conseguiu do governo do estado, Pedro Gouveia conseguiu do governo federal repasse de 58 milhões para a recuperação da estrutura. Olá pessoal, estou aqui com o deputado Caio. Viemos a convite aqui do presidente Bolsonaro, bater um papo com ele, conversar com ele. Nós estamos chegando agora aqui no Forte dos Andradas. Quero vir aqui, em nome de toda a cidade de São Vicente, fazer esse agradecimento ao nosso presidente Jair Bolsonaro, que liberou 58 milhões para a gente fazer a obra da ponte. Não é verdade, Caio? É isso aí, um dia importante para a gente aqui. Cumprimentar, agradecer, gratidão. É a memória do coração, né, prefeito? É isso aí. Vim aqui saudar o nosso capitão. Valeu, gente. Até mais. Na campanha em 2018, a expressão Bolsodória ficou muito conhecida para casar o voto em Dória governador e Jair Bolsonaro presidente. E agora você vê os principais prejudicados pelo Bolsodória, ou seja, a família França, agora enaltecendo o Bolsonaro, como as postagens do Pedro Gouveia, cunhado do Márcio França, inclusive reportando aí matéria do jornal O Globo, falando que o Bolsonaro recebeu no litoral os desafetos de Dória. Foram quatro postagens na tarde de hoje no Facebook de Pedro Gouveia, todas agradecendo Jair Bolsonaro pelo envio dos 58 milhões e, claro, tirando o fruto político desta agenda na tarde de hoje entre integrantes da família França e o presidente da República, Jair Bolsonaro. Pedro Gouveia almoçou também hoje, você vê aí fotos do almoço com Jair Bolsonaro. E aí